Olá, uma ótima tarde pra você! SBT e Você está ao vivo, agora um pouquinho mais tarde, né gente? Novo horário, meio de 10, mas sempre com a mesma alegria de sempre, esperando por você, por toda a nossa região, não é verdade? Olha, existem assuntos delicados, mas que precisamos falar todos os dias aqui no SBT e Você, principalmente, né gente, pra cumprir o nosso papel aqui de orientação pra você que tá em casa, né? Muitas vezes a gente fica perdido porque é tanta informação de todos os lados e tudo tá acontecendo tão rápido no nosso mundo, né? Principalmente na internet, né? É realmente um mundo e nela nós podemos encontrar coisas boas e coisas ruins. E olha, são dois pesos que estão ali muito pertinho, viu? E por isso cabe aos adultos estar sempre atentos e principalmente orientar as crianças e os adolescentes, sim! Algumas semanas, os assuntos que têm despertado a atenção de todos são os casos de suicídio e de automutilação relacionados ao jogo da baleia azul, né? E algumas séries também, né, que estão por aí que envolvem os adolescentes. Então, hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas e alertar sobre os sinais que podem indicar que alguém pertinho da gente pode aí não tá muito legal, né gente? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. A cada 40 segundos. É pouco tempo demais, né? E olha, pra mostrar que essa não é a solução pros problemas, nós conversamos com pessoas que um dia tentaram tirar a própria vida. E hoje agradecem por não ter conseguido, viu? E reconhecem o valor que ela tem. Então, hoje o programa tá bem delicado, mas olha, é importante a gente falar sobre tudo isso, né? Porque a gente pensa que tá longe da gente, mas não tá não. Às vezes tá aí na mão do nosso filho, do nosso sobrinho, do nosso neto. E a gente tem que ficar, ó, de olhos abertos o tempo todo. Então, nada melhor do que profissionais pra conversar com a gente sobre o assunto. Então, a gente já vai falar sobre isso já já. Mas antes, é lógico, eu quero começar o programa falando de saúde cap. É, no SBT, com muitos prêmios essa semana pra você. O primeiro prêmio tem 6 mil reais. No segundo prêmio, um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, o novo HB20. E no quarto e grande prêmio, um Civic, geração 10 Sport. E mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no próximo domingo, dia 7, às 10 horas da manhã. E pra concorrer, você já sabe, é só comprar esse certificado, que custa 10 reais. E você ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Então, atenção, São José do Rio Preto e região. Quatro grandes prêmios, mais os giros da sorte. Compre já o seu certificado, custa só 10 reais. Faça o bem, concorra aos prêmios. E eu tô torcendo por você, juntinho com o Saúde Cap. Bom, antes de começar o programa, quem não conhece, não sabe do que eu tô falando, esse jogo da baleia azul, né, gente? É um jogo aí na internet que começaram a falar um tempo atrás e tem muita gente falando que começou na Rússia. Ainda não tem a confirmação exata de que ele começou na Rússia, tá? Mas vamos lá. Será que ele começou mesmo lá na Rússia? A gente vai entender um pouquinho. Mitos e verdades sobre esse jogo aí, que eu não gosto nem de falar de jogo, porque a criançada pode pensar que é um jogo legal. E não é um jogo legal, viu? Se tiver criança em casa... Não, ele não está confirmado, tá, gente? A origem do jogo que incentiva aí o suicídio não é confirmado ainda, tá? Os primeiros relatos teriam surgido na Rússia em 2015, mas como notícias falsas. Aquelas que circulam na internet, né? Mas não são verdadeiras. Em fevereiro desse ano, duas adolescentes se jogaram do alto de um prédio de 14 andares na região da Sibéria. Segundo investigações, essas jovens se suicidaram depois de percorrer as 50 tarefas enviadas pelo jogo da baleia azul. Desde então, vários casos têm sido associados aos jogos. Pesado, né? Bom, vamos lá. Outra dúvida que todo mundo pergunta. O jogo pode ser comprado em loja? Será que a gente pode ir no shopping comprar esse jogo? Falso, falso. E você não vai querer comprar esse jogo de jeito nenhum, né, gente? O jogo da baleia azul, ele existe apenas nas redes sociais. O jogador é convidado a participar. Ele é convidado a participar. E é claro que se você receber esse convite, você não vai nem olhar para ele, né? Não precisa nem falar isso. Mais uma dúvida. A polícia está investigando esse jogo? Vamos ver? Sim. A polícia está investigando, sim. Há notícias de casos relacionados ao jogo da baleia azul em diversos estados. Além do Rio de Janeiro, policiais civis do Paraná estão investigando as sete tentativas de suicídio de adolescentes em Curitiba. Em Minas Gerais, a polícia investiga o caso de um garoto de 19 anos. Um inquérito foi instaurado no Mato Grosso também para apurar a morte de uma adolescente de 16 anos. O que mais? Além de incentivar o suicídio, os organizadores desafiam os jogadores a se mutilarem? Vamos ver? Verdadeiro. Infelizmente, gente. Esse maldito jogo consiste em uma série de desafios diários enviados à vítima por um curador. Há desde tarefas simples, como desenhar uma baleia azul numa folha de papel, até outras muito mais mórbidas, como desafio final, o jogador deveria se matar, né? Bom, a gente vai falar mais disso. Já foram identificados os criadores do jogo? Será que sim? Não. Não, não, não. Não foram identificados ainda, né? Apesar de que no município de Mato Grosso, um homem de 24 anos chegou a ser detido por propagar os desafios através do WhatsApp. No Rio de Janeiro, a polícia diz que já identificou os suspeitos, mas não informou quantos. O criador do jogo ainda não foi identificado. Agora, gente, eu falei disso tudo aqui, olha, porque foram informações que estão aí sólidas na internet até agora. Mas um alerta geral que fica aqui a respeito desse jogo é o seguinte. Ao receber qualquer notificação pelas redes sociais, essa notificação pode ser falsa. Ela pode ser de qualquer pessoa que queira propagar isso, qualquer idiota, desculpem o termo, mas eu não tenho outra palavra para falar, que pode mandar para você automaticamente isso daí, tá? E você não estará participando do jogo caso você receba isso, tá? Caso você receba alguma coisa pelo WhatsApp, alguma coisa pelo Facebook. E nem é possível também que eles possam te hackear ou perseguir tua família, tá? Eu estou falando isso agora porque daqui a pouco você vai ver algum relato de crianças que estão com medo disso. De entrar em algum site, em algum lugar e falar, ah, eu tenho medo, eu tenho medo que vão atrás da minha família, eu tenho medo da baleia azul. Gente, isso não acontece, tá? Isso não acontece, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a jogar, mesmo se você receba qualquer tipo de convite. Tá bom? Esqueça a baleia azul, como se ela não existisse na sua vida. Quem manda na sua vida é você. Quem manda no seu computador, no seu celular, é você. E ponto final. E agora vamos falar com quem entende do assunto, muito mais do que eu. Tá aqui, olha, o doutor Altino Bessa Marques Filho, ele é psiquiatra, e também o Carlos Alberto Tupinambá, voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia? Muito obrigada por terem vindo, viu? Ai, que absurdo, né? Eu fico revoltada com isso, porque as crianças, os adolescentes, ninguém fala mais em outra coisa, baleia azul pra cá, baleia azul pra lá, e é série de adolescentes se automutilando, se suicidando. Tudo isso é muito novo, mas o suicídio não é uma coisa nova, não é, doutor? Você que trabalha há tantos anos com isso, infelizmente não é uma coisa nova, e tudo isso trazendo à tona, instaurando um medo a mais. Existem muitos exemplos na história de epidemias de suicídio. Talvez essa seja a mais grave, né? Que nós estamos enfrentando, mas desde a idade média, da idade antiga, já havia suicídio de jovens adolescentes na Grécia, e foi feito uma artimanha interessante, que alguém bolou, bom, quem se matar daqui pra frente vai passar em cortejo pela cidade nu. E isso acabou a epidemia. Olha aí, podia ser esse o desafio final da baleia, né? Aí ia parar com tudo isso também, né? E no CVV, como funciona? Vocês fazem, vamos dizer, a prevenção do suicídio, não é, Carlos? Vocês trabalham mais nesse lado. O nosso trabalho é valorizar a vida. E fazendo isso, nós estamos fazendo a prevenção do suicídio. Com relação à baleia azul, como colocou o doutor Altino, o suicídio faz parte da natureza. Existiu em todas as épocas, né? Com mais intensidade ou com menos intensidade. Essa questão da baleia azul agora é apenas mais uma faceta que tem como pano de fundo o suicídio. Demonstra a falta de comunicação dos adolescentes com seus pais, demonstra a fragilidade da família, a dificuldade do adolescente em colocar as suas dúvidas, seus anseios, suas angústias que são próprias da idade para uma outra pessoa, para que ela possa conversar e não ficar isolada, sujeita a esses ataques de malucos que inventam jogos desse tipo. Tem gente que liga lá falando da baleia azul ou não? Não, não, propriamente da baleia azul. Mas relatam casos pessoais de angústia, de sofrimento, de sentimento de perda, de acreditar que o suicídio pode ser uma solução viável, a única saída para o problema que ela enfrenta. É com esse tipo, com esse trabalho que a gente faz a prevenção do suicídio. A gente quando foi fazer a pauta de hoje, nós tivemos muitas vertentes. tanto a série, né, que nós temos agora aí, as 13 razões para, temos a baleia azul, e também fomos fazer a semana passada um programa, quem acompanha o SBT e você sabe, sobre medos infantis, né? E medos com crianças pequenas, medo de bicho pra pão, medo de dormir sozinho, medo de fazer xixi na cama. E a gente se deparou com várias crianças falando que tem medo da baleia azul. E isso chocou um pouquinho a gente, né? A gente falou, puxa vida, mas então as crianças também estão envolvidas nisso, não são só os adolescentes, né? Eles são mini adultos já, né? Eles já entendem também como a gente. E aí a gente separou essas respostas pra colocar no programa de hoje. Pra mostrar pra você como isso também já tá na cabecinha deles. E por isso que eu quis falar aqui hoje, que é pra esquecer esse negócio de baleia azul, porque isso é uma bobeira e não tá na vida da gente. Mas veja só como é que eles têm medinho da baleia azul. Eu tenho muito medo daquele jogo, baleia azul, porque cada dia leva mais jovens e crianças a se matarem, tirarem sua vida. E isso não é bom. E eu tenho medo de algum dia pra alguma rede social entrar em algum link, sem querer, sem intenção, eu começo a participar disso. E como isso, como eles, as pessoas que produziram esse jogo são pessoas, são hackers, eles ameaçam a família. E eu tenho muito medo disso, da minha família, né? O que você enfrenta tudo isso? Ah, eu fico distante disso. Eu procuro ficar distante, pegar na internet, procurar, pesquisar, como eu posso ficar mais distante a cada dia disso, como eles acabam entrando perto de você, chegando perto de você. E eu procuro ficar distante dessas coisas assim. Léo, conte pra mim seu medo. Eu tenho medo daquele jogo de baleia azul. Qual que é seu medo, Heitor? Também da baleia azul, porque se instalar e não fazer essas coisas, hackers podem ir atrás da família e prejudicar. E também pode falar em fingir que é outra pessoa no WhatsApp com vocês. Mas eu também queria falar pra vocês aí de casa que não precisam ter medo desse jogo baleia azul. Porque isso aí, todo mundo fala que, tipo assim, que você se corta, que vai aparecer alguém na sua casa se você não fizer um desafio. E o último desafio é se matar. Então, se você acreditar nisso e se você acreditar que a pessoa vai lá na sua casa, é mentira. Isso é tudo mentira. Isso não é verdade. Você tem que seguir sua vida. Você não pode ficar nesses negócios aí de baleia azul. Nem todos esses jogos. Porque isso aí é muito perigoso e você pode até morrer, né? Porque, tipo, você tá lá se cortando, às vezes você pode até morrer, ter uma doença, alguma coisa. Então, é isso que eu queria falar. É isso aí, Luísa. Tem que deixar esse jogo pra lá. Mas é difícil, né, doutor, ouvir da boca de crianças, assim, ah, no último desafio você pode se matar, você pode se cortar, esse tipo de coisa. Como que funciona isso na cabecinha de uma criança? Um medo desse? Bom, tudo pra nós em psiquiatria e medicina tem uma casa biopsicossocial, né? Então, a questão aí da internet é mais o lado ambiental, mais o lado social, né? Agora, essas crianças são crianças aparentemente que têm uma evolução típica, boa, né? Agora, a criança que não tem esse tipo de evolução, provavelmente já tem uma predisposição genética a transtornos mentais e ao suicídio. Existe hoje uma hipótese de que as pessoas que realmente acabam se matando têm uma vulnerabilidade genética pra isso. Entendi. E aí, os jogos, as séries e tudo que vem de fora acaba como um estímulo. É, em 2007, já tinha rede social favorecendo o suicídio. Não tinha esse nome, né? Mas a gente ficou sabendo depois que um garoto gaúcho de 16 anos se matou ajudado por uma rede social desse tipo. Era uma adolescente aparentemente normal, né? E até o último momento em que ele tentava diversas estratégias e não conseguia, até que recomendaram a ele, esse curador, esse administrador, recomendou a ele que abrisse o gás e ficasse no banheiro, vedasse bem a saída do gás e ele conseguiu se matar. Puxa! Então... Não é uma coisa recente. Tem que ter já algum transtorno. Sim. É, e agora a gente vai tentar, né, no próximo bloco em diante, falar da valorização da nossa vida. Como a gente falou aqui, esquece a baleia azul, esquece uma série, porque se a gente for atrás, como o doutor falou aqui, há tempos isso existe, né? Se a gente for atrás disso, a gente vai encontrar diversas pessoas aí do lado do mal, que estão aí para nos incentivar a fazer as besteiras. Então, a gente tem que esquecer que esse lado existe e procurar o lado bom. principalmente quando a gente está para baixo, né? A gente tem que tentar se erguer sempre. E é por isso que a gente tem os amigos, as famílias, tem o CVV, tem profissionais e muitas coisas boas ao nosso redor para tentar, ó, nos reerguer. E é sobre isso que a gente vai falar a partir do próximo bloco. Combinado? Intervalo rapidinho. Meio dia e 28, estamos ao vivo. E, bom, chegou a hora de falar de futuro. E eu tenho uma dica que pode mudar a sua vida. Olha só, eu estou falando da Uniplan, gente. Uma instituição que oferece professores qualificados, aulas diárias e uma estrutura completíssima para você se qualificar para o mercado de trabalho. É importantíssimo, hein? A Uniplan tem ainda a melhor relação custo-benefício do mercado. Pagando apenas R$ 169,00 por mês, você estuda em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E o melhor, hein? Você só paga R$ 50,00 pela matrícula e conclui o seu curso superior sem dívidas. E não tem pegadinha, não, gente. As mensalidades são de apenas R$ 169,00. Então, invista agora o seu futuro no lugar certo. Faça já a sua inscrição gratuita no site aquivocepode.com.br ou ligue 0800-725-0045. Na Uniplan, aqui você pode. Aproveite, hein? Não vai perder só R$ 169,00 por mês. Corre e ligue agora. E olha, quero mostrar minha roupa de hoje. Lerris, fabricação própria. Veste do 38 ao 50. Dá só uma olhada que blusa mais linda. Pantalona que está super em alta. Você encontra tudo acessando as redes sociais. Dá uma ligadinha lá que eles mostram para você qual é a loja mais próxima aí da sua cidade, ok? É a Lerris arrasando como sempre. Gostou? Então aproveita e entra lá que você vai gostar mais ainda. E bom, gente, agora a gente vai conhecer a história do Alex. Ele conversou com a gente. Ele tem 43 anos e as drogas foram a porta de entrada para ele tentar o suicídio. Eu saí de casa muito novo. Eu tinha 14 anos quando eu saí de casa, né? E aí, essa questão de se relacionar com umas companhias e tudo mais, né? Logo em seguida, eu já comecei na maconha, né? Que é uma droga muito leve, mas que é a porta para outras drogas, né? Aí, com 17, 18 anos, eu já fui para a cocaína e ali foi tudo muito rápido, né? Quando eu tinha ali os meus 24 anos, já tinha tido algumas internações. A minha família já tinha tentado de uma maneira ou outra para que eu me livrasse daquilo, mas eu não conseguia. e a droga, ela tem aquela questão, né? De que ela te coloca no fundo de um poço, ela te deixa aprisionado e ela te deixa de uma maneira sem perspectiva de vida. Então, tu pensa assim, na verdade, eu nunca vou conseguir me desvencilhar disso aqui, eu nunca vou conseguir sair disso aqui. Aí é que começa a vir essa questão do suicídio muito forte na cabeça. Bom, se eu não vou conseguir sair disso aqui, se eu não vou conseguir nunca gerar uma família, ser alguém bem-sucedido no meio profissional, o que eu estou fazendo aqui mesmo, para que eu sirvo, para a sociedade e tudo mais. Tem uma questão que é interessante que tu nunca consegue fazer uma perspectiva de vida de como vai ser a tua próxima semana. Quem dirá os teus próximos anos? Tu pensa só naquele dia, em consumir algo naquele dia e tu não tem perspectiva nenhuma de vida. E isso leva muito a essa questão do suicídio. E aí passou um tempo e eu já tinha vendido alguns móveis meus dentro de casa por essa questão da droga. Tu não pensa em nada, tu quer consumir. E o que tinha me restado na verdade era uma geladeira. Então eu saí naquela tarde muito convicto de que eu ia fazer aquilo. Eu ia vender minha geladeira para que eu tivesse um dinheiro para poder comprar cocaína, para que eu pudesse cheirar. E aí sim, aí eu teria coragem. Naquele dia eu colocaria o meu plano e executaria ele. E aí foi quando eu cheguei nessa loja de móveis usados e encontrei, vamos dizer assim, um anjo. Eu encontrei um pastor ali e ele me trouxe palavras ali muito fortes para mim, mas que vieram de encontro a tudo aquilo que eu estava passando. Na verdade, ele me trouxe naquele dia uma nova perspectiva de vida. Hoje eu fico pensando assim, como eu teria perdido tudo aquilo e o potencial que hoje eu tenho para dar para o mundo a vida e tudo mais. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho minha esposa, hoje eu tenho os meus filhos, hoje eu valorizo a vida e olho para trás e penso assim, iria se perder tudo isso. Na verdade, é isso que acontece quando as pessoas se suicidam. Elas não conseguem ver que elas têm valor para a sociedade, que é possível elas terem valor, elas se colocarem no mercado de trabalho, elas formarem família. olha tudo aquilo que eu vivo hoje, tenho uma vida abençoada por Deus e tudo isso se perderia, há 20 anos atrás, daria fim em tudo. Eu creio que assim, a maioria dessas pessoas que pensam no suicídio, nós vamos ver que são pessoas que têm potencial para servir na sociedade, que são pessoas que amanhã ou depois podem ser usadas também para essa questão para evitar que outros como eu, por exemplo, hoje, sou pastor de jovens, de adolescentes, trabalhe com essa faixa etária e sei de que de uma maneira ou de outra Deus me usa para também poder ajudá-los. Porque o pensamento de suicídio, ele acontece, mas ninguém coloca para fora, ninguém fala que está pensando em se suicidar, não se procura ajuda, termina acontecendo o ato de dar fim à vida sem colocar para fora. Então, assim, eu diria que hoje quem está pensando nessa questão de suicídio, de dar fim em tudo, na verdade, sempre tem uma saída, sempre tem uma luz, sempre tem algo de bom. hoje você não está vendo, mas daqui a um tempo, com certeza, esse pensamento vai passar, você vai encontrar o caminho certo e você vai ver que tudo aquilo foi uma ilusão, foi uma época negra, foi uma nuvem negra, uma nuvem negra, assim, ela vem, ela passa e logo em seguida vem o sol, logo em seguida arraia o sol novamente e nós fomos criados para ser felizes, né? Essa é a verdade. É isso aí, Alex. Muito obrigada, viu, pelo seu depoimento. Parabéns, parabéns por você ter espantado essa nuvem negra aí da sua vida. E as drogas, eu acho que, dentro do que eu imagino, deve ser um dos principais motivos das pessoas beirarem ou até chegarem a se suicidar, tratos, certo, certo, doutor? As drogas, elas mobilizam os genes e acabam ligando alguns genes que estavam desligados, adormecidos e toda a vulnerabilidade da família vai reaparecendo. Reaparecendo mesmo. Existe uma comorbidade de 80% de usuários de drogas que vai ter algum transtorno, pelo menos um transtorno psiquiátrico. Eu não posso dizer que o Alex estava deprimido, mas no momento da tentativa de suicídio, se calcula que 98% das pessoas estivessem com algum transtorno mental. não só depressão como bipolaridade, como esquizofrenia e uso de substâncias, além do transtorno obsessivo compulsivo, são transtornos psiquiátricos que levam a pessoa a se desesperar e pensar em suicídio. Eu fico imaginando o quanto deve ser difícil quando a gente está do lado de uma pessoa, como o Alex disse naquela fase, de vender a geladeira, de vender as coisas, você ser o amigo de uma pessoa, você ser a mãe do Alex, você ser a irmã do Alex e querer auxiliar, o quanto deve ser complicado, porque nessa fase eu acho que ele não deve ouvir ninguém, ele não deve conseguir ter ouvidos para nada a não ser para a droga. Carlos, o que fazer nesse momento quando se é um familiar, além de se procurar um profissional, como alguém pode que está em casa passando por essa situação poder ajudar? O CVV trabalha na prevenção do suicídio e ouve as pessoas com as suas angústias e os seus problemas. Quando se chega nessa fase em que o Alex relatou em que a droga já dominou a vida da pessoa, o recomendável é procurar ajuda especializada. A família, por falta de informações, não vai conseguir sozinha contornar esse problema. É preciso ter ajuda especializada, porque senão, uma vez acolhida a ideia do suicídio, a pessoa vai se organizar, vai planejar a própria morte. Se não tem revólver em casa, não tem corda, não tem veneno, faca, se vai pegar o carro, sair numa rodovia e bater de frente com uma carreta. Ela precisa se planejar para tomar essas atitudes. E durante esse planejamento ela vai emitindo vários recados, vários avisos, vários pedidos de socorro. Se a família, certamente, sozinha, não vai conseguir resolver enfrentar esse problema, por mais que queira ajudar essa pessoa. O recomendável é procurar ajuda especializada. Se ela ligar para o CVV e ela pedir essa ajuda, nós temos lá vários telefones locais em que ela pode buscar essa ajuda especializada se ela assim desejar. Mas sozinha, como disse o Alex, é muito difícil superar essa fase quando a droga já dominou por completo a vida de uma pessoa. E eu acho que para chegar nessa fase, não falando do Alex, porque eu não conheço a história dele, mas eu acho que tudo tem um início. tudo tem um comecinho e talvez nesse comecinho seja muito mais fácil o diálogo, seja muito mais fácil tirar a droga do que chegar num ponto que você está vendendo seus móveis para comprar, com certeza. Você acha que tudo isso depende do diálogo, doutor? Muitos dos casos que você cuida em consultório poderiam ser amenizados se houvesse o diálogo no princípio? O diálogo é sempre necessário, só que quando chega a uma situação de dependência, a falta que a droga provoca no indivíduo, o deixa completamente fora da lógica. Quimicamente já? É, quimicamente. Ele depende, para aliviar um sofrimento muito grande, ele precisa de uma nova dose. Aí ele vende geladeira, vende joia, tem gente que pede tênis novo para o pai e troca por droga. Entendeu? Então, tem de tudo, mas é, a medicina chama isso de craving, uma palavra americana, inglesa, e o nosso popular chama de estiga, de fissura. A fissura, ela é arrasadora, a pessoa... E é nesse momento da fissura que acontece o suicídio? Pode acontecer nesse momento, mas às vezes ele fica tão deprimido que ele não consegue ir atrás da droga. E aí ele pode se matar sem estar intoxicado. Mas a intoxicação por si pode levar a pessoa a se matar. Entendi. Nos casos de suicídio que vocês acompanham, qual é o melhor momento em que um familiar pode auxiliar? O melhor momento é tentar prevenir, né? Qual é o primeiro sinal que um suicida dá? É a depressão, talvez? O suicida eu não sei, mas o depressivo ele muda o comportamento, ele começa a verbalizar coisas pessimistas, ele acha que ninguém gosta dele, ele fica isolado, ele fica ou calado ou agitado. Existe uma mudança de comportamento importante. Agora, eu tenho a impressão que a situação do pré-suicídio já é uma depressão muito grave em que talvez se o Carlos desencaminhar vão ter que internar a pessoa. Entendi. E existe, eles chegam a falar, Carlos, quando eles ligam para vocês? Estou pensando nisso? Sim. Às vezes, de uma maneira que muitas vezes ele nem percebe o que ele está falando. ele fala algumas coisas que lembra o suicídio. Ele não faz planos para o futuro, é um indício muito forte. Ele, que se ele já acolheu a ideia do suicídio, ele começa a se desfazer de objetos que para eles são muito preciosos, então ele faz questão de que um objeto de estimação que tenha um valor efetivo para ele fique com determinada pessoa, pode ser um indício. Ele pode organizar o patrimônio da família, deixar senhas à disposição, escrituras, poupanças, cartão de crédito, Ele chega a se organizar nesse ponto? Isso. Olha só. Geralmente, o suicídio, ele se organiza, ele planeja a própria morte e ainda se prepara para o que vai acontecer depois, quando ele já não estiver mais aqui. Puxa vida, hein? Eu pensei que fosse uma coisa assim, vou fazer. O suicídio, ele nunca ocorre, a não ser em casos muito especiais de um momento para o outro. Aquilo já estava, isso já estava instalado e precisou acontecer alguma coisa na vida dele que foi a gota d'água que fez o copo transbordar. A partir desse momento, como ele já tinha uma predisposição, ele começa a se organizar para o suicídio. É muito comum a gente ouvir perdeu o emprego e se matou. Não é verdade. Muitas pessoas perdem o emprego, principalmente nos dias de hoje de crise, mas nem todas se matam por causa disso. Então, aquelas que se matam porque havia uma predisposição ao suicídio e precisava acontecer um fato que ativasse essa disposição. E o que eu achei mais bonito no depoimento do Alex foi que acontece aquela nuvem e que naquele momento você não consegue ver um futuro bom. Mas depois que aquela nuvem passa, você fala, nossa, que bom, que bom que eu estou aqui vivo. Porque agora a nuvem passou, ele conseguiu ver um futuro, ele está com a família dele. Então, muitas vezes quando você está com essa sombra da depressão, é isso, é esse o recado que a gente quer deixar aqui. Nesse momento, você não está conseguindo enxergar, mas porque você está dentro da nuvem. A hora que você sair dessa nuvem, você vai falar, puxa vida, saí da nuvem, eu tenho um futuro, acontecerão coisas boas na minha vida. Então, que bom que eu estou aqui, que bom que eu estou vivo. É a valorização da vida. É isso que a gente tem que falar. Muito bem. E agora a gente vai falar de saúde cap para mudar um pouquinho de assunto. É, está aqui no SBT e você. Eu não canso de falar, gente, porque são tantos prêmios, né, que às vezes ajudam tanto a gente, não é verdade? Nessa semana está demais, ó. O primeiro prêmio, seis mil reais. No segundo prêmio, um Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, o novo HB20. E no quarto e grande prêmio, um Civic geração 10 Sport. E olha, tem mais dez chances de ganhar com os giros da sorte, que são dez prêmios de mil reais para cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no próximo domingo, dia sete, às dez horas da manhã. E para concorrer, é só você comprar esse certificado de contribuição que custa dez reais e estará ajudando o Hospital do Câncer de Barretos. Então, atenção, São José do Rio Preto e toda a região, quatro grandes prêmios mais os giros da sorte. Compre já o seu certificado, ele custa só dez reais. Faça o bem, concorra a todos os prêmios e eu estou torcendo por você juntinho com o Saúde Cap, ok? Vamos para o break e a gente volta já já. Estamos de volta e olha, se você aí em casa sonha em construir uma carreira médica de sucesso, você precisa começar bem, começar escolhendo uma instituição de ensino com excelência na qualidade. Então, você tem que ir para a Unifev, veja só. No Centro Universitário de Votuporanga, você encontra diversos laboratórios específicos e equipados com o que há de mais moderno no mercado. Corpo docente formado por médicos e professores titulados, além de estágios na área, por meio de convênios com a Santa Casa e toda a rede municipal de saúde. Show, né? E olha, o vestibular de medicina é aplicado pela VUNESP, a prova será no dia 4 de junho em Votuporanga e em São Paulo. As inscrições estão abertas pelo site unifev.edu.br até o dia 12 de maio. Medicina é na Unifev. Informações pelo telefone 17 3405-9990. 17 3405-9990. Aproveite. E olha, gente, continuando o programa, agora nós vamos para a Olímpia conhecer a Raquel. A Raquel passou por uma forte depressão. Vamos ouvir a história dela. No final de 2013, eu já comecei a entrar em depressão. Eu tive alguns problemas. Fim de um casamento, fim de um trabalho, vida financeira. Aí eu fui embora para Rio Preto, fui tentar trabalhar lá. Fui muito infeliz, não fui nada feliz. Eu engravidei em janeiro de 2014. mas não sabia que eu estava grávida. E no final de janeiro, eu já não aguentava. Acho que os hormônios mudam um pouco da gravidez, já ajuda. E a depressão que eu já me encontrava e foi, eu fui ficando, só queria dormir, só queria dormir, não queria lugar nenhum, não tinha vontade de sair, já há alguns meses, só piorou em janeiro. Aí foi que eu tomei a decisão que eu não queria mais viver. Para que eu ia viver daquele jeito? Para viver trancada, dormindo, trabalhar, dormir, dormir, trabalhar. aí eu decidi me matar. Falei que eu não queria mais. Escrevi uma carta para a minha família. Fui e tomei uma quantia muito grande de remédio. Eu cheguei morta no hospital. Fui entubada, os médicos conseguiram me reanimar. Voltaram porque, eu acredito, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Aí foi que eu fui, fiz os exames, o bebê estava bem e eu fui levando. Mas foram nove meses. Não foi uma gravidez assim, feliz. Foram nove meses também bem sofridos, porque eu tomava remédios para ansiedade, remédios para dormir. Eu tinha acompanhamento com os médicos e foi tirado tudo de uma vez. Vem aquela abstinência, né? Minha filha nasceu. Aí, olhando para ela, eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida e que estava ali. Que eu tenho que ser forte, que eu tenho que seguir, que eu tenho que crescer e que tem o mundo inteiro aí fora me esperando. Que não é um problema financeiro, não é um problema amoroso, não é um problema familiar, não é uma brincadeira ridícula como essa gente que está tendo hoje da Valeia Azul, que vai tirar a minha vida. Entendeu? A gente tem que ter o pé no chão e crer, ter um Deus maravilhoso que está olhando para a gente 24 horas, ele não dorme. porque, assim, eu procurei ajuda, só que, assim, eu não conseguia expressar. As pessoas não entendiam, as pessoas me humilhavam ao invés de me ajudar. Eu fui muito humilhada em vários sentidos. Meus amigos me viraram as costas, as portas se fecharam, eu tinha um casamento, meu casamento terminou, meu marido me traiu. Sim, eu tinha um emprego até que depois eu comecei a trabalhar num lugar que até gostei, mas me viraram as costas também. Entendeu? Então, eu acho assim, te virou as costas, continua a caminhada, não desiste, porque alguém vai te dar a mão. Minha filha nasceu, eu ainda estava em depressão e hoje alguém me deu a mão. Entendeu? Porque eu precisava seguir, eu pedia para Deus que eu colocasse alguém no meu caminho. Deus me colocou e eu sou grata a ela, que é a Aline, que é a dona da revista que eu trabalho hoje. Sou muito grata a ela, devo muito a ela. Será que não tem um amigo que vai se dar a mão? Não é possível. Vai ter. Se não tiver, eu estou aqui, gente. Eu ajudo quem precisar sem conhecer, hein? Estou de porta aberta. Coração na mão. Isso aí, Raquel. Show de bola. Muito bem, parabéns, viu? Obrigada pelo depoimento. E esses dias até teve uma campanha, né? No Facebook, no Instagram, pode vir, pode vir conversar comigo, né? Venha, estou com as portas abertas. Seja quem você for, eu sou uma amiga e posso conversar com você. Você do CVV, Carlos, sente muito isso? As pessoas são muito solitárias, depressivas, não tem com quem conversar? Falta diálogo dentro das casas? Sim, solitárias, apesar de estarem cercadas por pessoas. Elas não querem incomodar as pessoas, ela tem medo de expor os problemas que ela está passando, ela tem vergonha de buscar ajuda. E muitas vezes, quando ela busca essa ajuda, ela é rejeitada, porque é uma pessoa com problema. Problemas para serem resolvidos e nem todos estão dispostos a ouvir essa pessoa que está com problema. A gente prefere estar cercado de pessoas felizes, pessoas problemáticas, tristes, com problemas, não são boas companhias. Elas ligam e querem conversar. Elas ligam, preferem conversar com um estranho do que com um familiar, do que com um amigo, preferem conversar com um voluntário que ela nunca viu, e nem vai ver, do que se expor para um familiar ou para um amigo. Muitas vezes, o CVV é a única, é o único lugar onde essa pessoa pode colocar livremente os seus problemas, sem medo de julgamento, de condenação, de humilhação, muitas vezes isso acontece, porque a pessoa não quer parecer fragilizada, ela está fragilizada, mas não quer demonstrar isso, ela não quer parecer fraca. Na sociedade de hoje, nós valorizamos pessoas bem resolvidas, que são bem sucedidas, que sabem enfrentar os problemas da vida. Aqueles que não conseguem com tanta eficiência, são humilhados. E no consultório, como que é, doutor? As pessoas chegam buscando ajuda, buscando remédios, buscando um conselho, quando elas buscam um psiquiatra? Pelo fato de eu ter trabalhado já há 40 anos no Bezerra, eu fiquei sendo identificado como fim de linha. Então, só vem casos muito graves. Certo. Então, já foram tentados diversos outros tratamentos. Quando a pessoa não está em psicoterapia, a gente pede para a pessoa também ser acompanhada por um psicólogo ou um psicólogo. E o tratamento é muito delicado, porque se a pessoa tiver uma ideação suicida e não comunicar, a gente trata a depressão dela, mas uma ideação suicida com o planejamento do suicídio e tendo os recursos em casa, desculpe voltar a falar, é caso de internação. É a melhor maneira. Eu tenho muito poucas pessoas internadas. A gente com, provavelmente, a maior vantagem de envelhecer é ter experiência. Então, a gente tem mão, tem habilidade para cuidar das pessoas em casa, desde que a família esteja presente e esteja monitorando. Senão, é muito complicado. Às vezes, as condições sociais pedem um procedimento mais severo. Entendi. E olha, tem bastante gente participando aqui do programa através do WhatsApp e vale a pena mandar um beijo aqui e também responder as perguntas. Assunto importante de hoje, Mira, boa tarde. O Anderson de Birigui, esse tema é muito importante. Anderson, obrigada pela participação, realmente é importante mesmo, porque, como a gente disse, não é de hoje, não é de hoje. Infelizmente. Boa tarde, Mira, sou Adriele de Aracatuba. Acho que esse jogo da Baleia Azul veio para abrir os olhos dos pais e das pessoas sobre que isso os jovens já fazem há muito tempo. É verdade, né? A automutilação não é agora que apareceu. Então, realmente, os pais têm que conversar com os seus filhos. Eu estou cansada de dizer isso. Oi, Mira, meu nome é Daniele. Eu tenho muito medo desse jogo, pois tenho uma filha adolescente e um filho de três anos. Minha filha, Mira, eu falo muito com ela, mas o meu filho ainda é um bebê e me falaram que uma das provas é a da bala envenenada para crianças. Fico com muito medo, pois sou mãe. Olha, o que eu tenho para te dizer, Daniele, que eu também sou mãe? Esquece isso. Eu não conheço, vocês conhecem? Bala envenenada, uma das provas. Primeiro o que eu te falei, é um jogo absurdamente besta, idiota, não vai chegar até a gente, eu espero. Eu espero que isso acabe logo, já está sendo investigado. Não é fácil de ser jogado pelo que a gente assiste, pelo que nós vemos por aí. Então, muito menos esse negócio de bala envenenada, eu desconheço isso, não tenho nem o que te falar. Muito menos chegar perto das nossas crianças. Eu acho que isso deve ser mito de história da internet aqui, pelo menos aqui dentro, ninguém está conhecendo. Eu acho que é mito isso. Deus me livre. Vamos ver aqui. Bom dia, meu nome é Márcia de Birigui, eu penso assim, ontem vários jovens morreram afogados, atropelados, procurando pokémon. Hoje é baleia azul, amanhã falaremos do elefante cor-de-rosa. O problema não está na internet, mas sim na falta do diálogo e com o carinho dos filhos. Tenho três filhos e sempre conversei com eles, dei muito carinho e atenção. O meu mais novo tem nove anos e sempre estou de olho no que ele faz na internet e sempre converso com ele. está faltando amor e diálogo nessa nossa sociedade. É isso aí, Márcia, falou tudo, falou tudo. Daniele, que você falou agora, que você tem as suas duas crianças, fica pertinho deles que nada vai acontecer. Pode ficar tranquila, tranquila. É isso que ela falou. O problema está na falta da gente estar perto, na falta de observação, na falta de diálogo. Olha só o que o Carlos acabou de falar. Quantas pessoas ligam lá no CVV para conversar e por que não conversar com a mãe, com o pai que está dentro de casa, não é verdade? Mira, sou de Ipiguá e eu tenho dez anos. Ó, dez aninhos mandou mensagem para mim, ela não mandou o nome. Se a gente entra no jogo da baleia azul, eu sou obrigada a jogar ou fazer os desafios? Não, 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 você não é obrigada a nada. Ninguém vai te mandar convite nenhum e se te mandarem é trote, é mentira. Deleta do seu celular, deleta do seu computador que é mentira. É verdade que vão hackear e vão atrás da minha família se eu não aceitar os desafios? também é mentira, ninguém vai hackear nada, ninguém vai atrás da sua família. É só você não aceitar nada, você não marca nada, não faça nada, avise seus pais, ó pai, ó mãe, recebi isso daqui, tá bom? Avisa, avisa um adulto que você recebeu, com certeza vai ser trote e você não é obrigado a fazer nada. Mira, estou assistindo ao programa e meu marido já vendeu até o meu botijão de gás porque ele está usando drogas, estou passando por todas essas situações que você falou neste momento. então o que eu tenho para te dizer é força, 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 vai passar, é a nuvem preta, lembra que ele falou? É a nuvem preta, daqui a pouco ela vai embora e você vai ver um futuro bom. Liga lá no CVV se você precisar conversar, procura um psiquiatra para o seu marido, urgente, para ele ser assistido, para ele sair dessa nuvem preta o mais rápido possível. E aí, Luísa Lopes de Tupi Paulista, parabéns pelo tema, é muito importante mostrar tudo isso para a população. Obrigada, Luísa, eu também acho, eu acho muito denso, mas eu acho que a gente tem que falar sobre esse assunto, né? A gente tem que usar o tempo que a gente tem aqui da televisão e fazer a nossa tarefa. Bom, vou dar uma quebradinha no assunto, falar rapidinho dali e já volto a despedir de vocês. Gente, quero falar do SPCAP antes de acabar o programa porque Presidente Prudente também quer ganhar prêmios, não é verdade? A Arassatuba também quer. Olha só, gente, o primeiro prêmio 10 mil reais, o segundo prêmio o Onix Hat Joy, terceiro prêmio o novo HB20 e no quarto e grande prêmio um Civic geração 10 esporte, mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte que são 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. O sorteio acontece ao vivasso aqui no SBT Interior no próximo domingo dia 7, às 9 horas da manhã. Para concorrer, você já sabe, né? É só comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais e ainda estará ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. Então, atenção, Arassatuba, Presidente Prudente, toda a região, quatro grandes prêmios para você mais os giros da sorte, compre já o seu certificado no valor de 10 reais, faça o bem e concorra aos prêmios e eu estou torcendo por você. Esse aqui é o SPCAP. Aproveite. Bom, considerações finais de vocês, eu só tenho a agradecer aí por toda a informação. Carlos, algum recadinho que você queira dar? Só quero reforçar o telefone que já apareceu na tela. Se você tem algum problema, se você não tem com quem conversar, quer dividir as suas dúvidas, as suas angústias, o telefone é 3233-4111. Das 8 da manhã até a meia-noite, todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, alguém estará no CVV para falar com você. E o importante é a valorização da nossa vida. Muito. Esse é o recado do programa de hoje. Valorizar a vida e assim a gente estará fazendo a prevenção do suicídio. Muito bem. Doutor Altino, muito obrigada por ter vindo hoje. Alguma consideração final? Não, eu queria enfatizar a necessidade dos pais monitorarem realmente os filhos, saber que sites que estão entrando. hoje parece que existe uma tendência, nasce uma criança, se o pai tem condição, ele já designa um quarto para ele, já vai enchendo o quarto de televisão, de tablet, de computadores. Se facilitar, a criança nem se alimenta mais com a família. Isso é um isolamento que facilita essas coisas. Com certeza. Sempre fica de olho, né? Sempre fica de olho. Muito bem. E você que já está aí com algum problema instalado, não esqueça de procurar sempre um profissional para ajudar você e a sua família, tá bom? E ó, lembrando, né, que agora a nossa programação está com novos horários e ganhou aí uma força muito boa. Carlos Hernandes, seja muito bem-vindo, viu? A nossa programação, bem-vindo novamente, né? Agora você aí de casa, a partir das 11 horas da manhã, começamos a nossa programação ao vivo com o programa Bem na Hora que estreou hoje. Já estreou com muito sucesso, então você já sabe. 11 horas da manhã, você já vai lá e liga a sua televisão no SBT interior, já começa a acompanhar às 11 horas da manhã junto com o Carlos Hernandes do Bem na Hora, depois já começa com o Marcelo, continua com o Marcelo Casagrande, com o jornal e depois comigo a partir do meio-dia e dez. O que era meio-dia, agora é meio-dia e dez. Você continua com a gente, ok? Então, muito obrigada pela sua companhia. Valorize sua vida sempre, sempre, sempre. Gente, a vida é feita de fases, fases boas, fases ruins, depois fases boas de novo. Então, quer dizer, a gente tem que saber lidar com tudo isso, não é? Saber lidar com cada dia que a vida nos dá, cada momento, com as pessoas que estão do nosso lado. A gente tem que ser forte, 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 saber superar tudo e saber falar também, falar aquilo que está no nosso coração, desabafar com as pessoas que a gente ama sempre. Força, força na peruca, tá bom? Um beijo grande. Tchau. 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 Eu rebolo, te enlouqueço, pra te palmar, que eu mereço Quero ver se você vai aguentar, a noite inteira sem poder me tocar